O bonde nem tá muito grande que nem o outro lá rapaziada Mas é isso, só salvi um Vou me encostar ali Ver se consegue juntar mais um bondezinho e é isso Marcha na catraca O Wiggins faz melodia Mano, mano Melodia Aí cê tomou, hein Ai, pai, para Manda até um de lado agora De lambada? A roda tá parando nessa miseira Aí toma, olha os caras aí Só melodia Aí, ó Aí Para aí, ó How you go? Ah, pô, o bicho não para, mano Aí cê tomou, né Manda já um aqui, ó Atenção, ó Mano Caramba, mano O que tá acontecendo comigo hoje? Olha os caras No instigir Nossa, é louca Quero ir por 100 Trazia a dele Agora fluiu Mano Mano, tenho que parar com esse costume, velho Porque o pé do freio, tá ligado? Não sente muito E eu já fico meio pá Vou arrastar os caras lá para a favela Como sempre Aqui? Vai por onde? Opa Olha os caras aí, ó É, vai Tão, tão Os caras tá ruim O Igor Estravando Tira uma foto para a capa aqui Tira uma foto para a capa aqui vai por hoje não vai dar ruim não isso não viado os caras estão querendo me levar para a boquita pega pega o cara e quere vir janta poeira comida nada desvio eu to de garra os gols correm nós tamo ai de plantando nós não dormi só de boinha só sobe grava o stories aqui rapaziada pra quem não me acompanha já acompanha lá paulinho.mil grau não grita não grita só sobe o de o leziu no turno ai não grite Tá agivo aí Ô Grava um vídeo meu na via Dá pra Stephanie filmar Ô os caras é um otágio Vamo botar lá John Que foi? Vamo botar lá em cima Lá onde? Lá no retorno Vai vai Parado Dá uma espinta E se nós votar pela adultra? Mas nós já foi já né Pela adultra? É E por aqui e pela adultra lá Não é um opião né não? Mas giro louco Vai lá em cima lá John E aí Ô A única escapatória nossa é ir pela adultra mesmo Se nós voltar os caras vão pegar a nós Hã? E os caras tá na onde? Tá lá em cima Olha lá John Olha lá Será que é a polícia mesmo John? É cara eu vi Eu vou voltar John Ô Vamo 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 voltar Vamo fazer o vídeo na quebrada mesmo viado Ó os policia lá John Vamo 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 Vem Quebrada mais suave cuzão Hã? Vamo 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 Na contra mão havia Vamo 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 Esse pé logo federal mano Vamo 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 Quem dá grau de chinelo Dá grau de qualquer tênis Tem dessa não Só falando desculpa Até desanimei Nem tô muito animado nos vídeos Cê é louco Que trato é esse, duro? Esperar os caras de sente que tá ligado Ai, que susto Manda um aqui Vai e vem De lombada Eu mostrei em graça, mano Vim puxando o bonde É bom ir lá no finalzão No meio Tô voltando com os caras Tô faltando, gente Olha as caras aí Oh, para aqui pra eu tirar uma foto, Jão Para aqui É, tirar uma foto Todas fotos? É, sei lá Todas fotos? Hã? Todas Todas o quê? Todas motos, fotos É bom, né? Oh, chega aí, Jão Para lá pra eu tirar uma foto, cara Aquela fotinha Carubinho Mano, tem um ruim aqui suado Aí, rapaziada Nem sei se eu postei esse vídeo aí, mano Tô mó desanimado Dei eu gravar assim, tá ligado? Quando eu tô com essa energia aqui Meio fraca Vamos passar Vamos passar a energia negativa pra vocês, véi Ai, ai, ai? Tôhando Dei eu vou Tei, zofo, tei Tei, zofo Solti bom toma ai os caras o menor que mirai e que eu quero rapaziada gabriel grau os caras aí ó Ah, fi! Tem que andar um nosso também Eita, pô, tá, chico Tchau, tchau, tchau.